Então, que bonito o portão Conseguimos chegar, tem pra ver o povo no solo de baixo Como tá? Uhum Você precisa descender? Fui 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 O que está frisiquinho, tá? Meu povo, lembra que eu estava com muito receio do frio que ia fazer aqui na casa. Veja a situação do Sté como está. Com frio. Mas não foi esse frio todo, não. Eu fiquei muito preocupada. A gente achava que ia fazer frio, frio, frio mesmo aqui na casa. Mas o frio foi bem agradável. Apesar que fez um pouco frio aqui fora, mas dentro era bem mais agradável. A casa era mais quentinha. Só que como é casa de campo, tem algumas surpresas que nós não estamos tão acostumados em vida urbana. Como, por exemplo, bichos. Quais foram os bichos que nós encontramos aqui, Sté? Bem, rãs. É, rãs. Onde, gente? Não. Imagina quando você abre a vassantária e você encontra... Umas duas ou uma rãs. Rãs. E aí vamos tirar essas rãs e jogar fora, né? Teve um momento que eu estava aqui na rede e ouvi o grito que vamos lá socorrer para tirar rãs. Como é que a bicha ficou assim toda esticada? Será que ela morreu? Ela estava bem quietinha. Está seca. Está dormindo. Ah, acho que ela está dormindo. Estava bem... Deus me livre. Peguei, peguei. Está bom, Thalívia. É, cara. Morreu. Tem a lagartixa, mas é legal. Tudo bem, Lívia? É legal. Porque ela só faz assim, né? E mexe o rabo e diz não. Cabeça diz sim, o rabo diz não. Não. E a outra coisa que a gente viu foi... Não. Que a gente... Ah, sim. Foi um tibu. Um tibu. Aí o tibu foi um pouco mais aventureiro. Por quê? Esté estava... Dormindo na rede. Dormindo na rede da sala. E eu escutei o barulhozinho. Eu fiquei calado, né? E aí eu disse... Não, Esté. É só... O vento. O vento. Estou querendo... Vai calmar. Ela dormiu de novo. Mas depois o barulho ficou chatinho. Ficou fazendo muito barulho. Batendo, 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 batendo. E ficou também batendo na porta. Batendo na porta. Aí... Eu fiquei com muito medo de era uma pessoa lá, tentando me roubar sei lá o quê. Uhum. Ficou com muito medo. Aí... Ficou com medo. Depois eu saí, saí e fui ver o que era. De fato era... Inquibu. Inquibu. Que estava... Ali. No telhado. No telhado. No telhado. E é uma cobertura que tem dentro da casa. Para deixar a casa mais quentinha. E aí... Esté veio dormir conosco. Com medo. Porque já estava ficando chatinho o barulho. Mas são aventuras de campo. E a gente está gostando, né? O clima. E não fez frio esse fio todo que a gente estava esperando. Que bom. E a gente também um pouquinho mais tarde, né? Dois e nove horas. Nove horas. Acordamos. Sim. Revisãozinha que linda, ó. Tchau. A gente está morrendo de sono.